Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda é a meta do 15º ODS. Os seres humanos e outros animais dependem da natureza para terem alimento, ar puro, água limpa e também como um meio de combate à mudança do clima. As florestas, que cobram 30% da superfície da terra, ajudam a manter o ar e a água limpa e o clima da terra em equilíbrio, sem mencionar que são o lar de milhões de espécies. Promover o manejo sustentável das florestas, o combate à desertificação, parar e reverter a degradação da terra, interromper o processo de perda de biodiversidade são algumas das metas que o ODS 15 promove. Usar sustentavelmente os recursos naturais em cadeias produtivas e em atividades de subsistência de comunidades e integrá-los em políticas públicas é tarefa central para o atingimento destas metas e a promoção de todos os outros ODS. Vamos ver algumas metas do ODS 15 no Brasil até 2030. Asegurar a conservação dos ecossistemas aquáticos, continentais e de sua biodiversidade, fortalecendo a pesca sustentável nestes ambientes, eliminando a pesca ilegal. Zerar o desmatamento ilegal em todos os biomas brasileiros. Ampliar a área de florestas e recuperar 12 milhões de hectares de florestas e demais formas de vegetação nativa degradadas em todos os biomas e preferencialmente em áreas de preservação permanente. Combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações. Asegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável. Os conhecimentos tradicionais, inovações e práticas de povos indígenas, agricultores familiares e comunidades tradicionais devem ser respeitados, de acordo com seus usos, costumes e tradições. Mobilizar e aumentar significativamente recursos financeiros para a conservação e uso sustentável da biodiversidade dos ecossistemas. Nós podemos ajudar a proteger e recuperar os ecossistemas terrestres, realizando plantio de árvores e flores em torno das nascentes dos rios a fim de preservar o ecossistema local. Dar preferência ao plantio de espécies nativas, manter uma área verde em nossa residência, dar destinação correta dos resíduos, sem contaminar o solo e as águas, respeitar as práticas tradicionais de povos nativos da região para com a natureza, denunciar desmatamento e práticas ilegais contra o meio ambiente. Tudo isso se resume ao respeito à vida, pois o meio ambiente é o conjunto que rege e permite a nossa vida. Portanto, essas ações são para zelo e valorização da minha, da sua vida e das futuras gerações. NW Soltech Company. Seriedade e confiança. Trabalhe com segurança. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto